Scred it out, walk a mile. Serve ancient city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, Babylon. Lady Gaga! I love you, Lady Gaga! What's up, everybody? It's Teacher Johnny here again. Vamos analisar essa música da Gaga hoje, inclusive um hit, um ir, espero que seja reconhecido por todos. Se não ouviu ainda, vai ouvir, vai dar stream pra lenda, por favor. Vamos analisar. Ela fala algumas palavras terminadas com L-E, e é sobre o som dessas palavras que eu quero falar. A primeira delas é mile. O som do L-E em inglês, só nessa palavra a gente pode perceber que eu não vou falar mile-y, não é mile-y, saros. Eu vou falar mile-y-o, mile-y-o. Então o L-E vai trazer esse som de O. Olha os exemplos que nós temos nessa música. Mile, style, babble, battle. É claro que existem muitas outras palavras como scale, tail, sales. Então atenção, vi uma palavrinha terminada com L-E, vamos lembrar da Gaga e vamos cantar. Spread it out, walk a mile, serve in ancient city style. É isso aí galera, muito obrigado por assistirem até aqui. Thank you so much. Salvem o vídeo pra Lady Gaga ver. Marca a Lady Gaga aqui, meu sonho. Comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo amanhã, ok? Thank you so much and I see you tomorrow.